Música E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender outro nome feio, né? É a disjunção inclusiva. O nome é difícil, mas o que acontece é muito fácil. Olha só, Carlos é pedreiro ou Maria é pintora. A disjunção inclusiva é quando nós utilizamos o conectivo ou. Nós temos a primeira proposição simples, como vimos no sinal anterior. Carlos é pedreiro. E a segunda proposição simples, Maria é pintora. E ela está ligada pelo conectivo ou. Carlos é pedreiro ou Maria é pintora. Então, vamos aprender a tabela verdade da disjunção inclusiva. Às vezes falam só disjunção, tá? Não é obrigatório ser inclusiva, não. O nome completo é disjunção inclusiva. Se faça a disjunção, você já sabe que é inclusiva, beleza? Muito bem. Como é que funciona a tabela verdade? Primeiro, a gente vai colocar aqui os VF e VF da proposição. Eu já ensinei isso para vocês, só relembrando. Na primeira coluna fica VVFF. E na segunda coluna aqui, que é a do Q, eu vou alternar. VF e VF, beleza? E aí, nós vamos começar a analisar o resultado. Olha só. Ou. Imagine só. Se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, o resultado final vai ser o quê? Verdadeiro. Isso é fácil, né? Então, e se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa? Ah, professor. Na conjunção era falso. Esquece. Conjunção, eu estou na disjunção. Disjunção. Ih, falhou. Disjunção. Aí, saiu. Então, eu estou na disjunção. Cada conectivo tem uma tabela lógica diferente. Está legal? Então, olha só. Aqui, se a primeira verdadeira e a segunda for falsa, o resultado final da composição vai ser o quê? Verdadeiro. Olha só. Se uma é verdadeira ou a outra, o resultado final vai ser verdadeiro. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, também. E se as duas forem falsas? Se as duas forem falsas, o resultado final é falso. Então, na disjunção inclusiva, para você guardar a tabela, você pode pensar assim. Olha, quando os dois forem falsos, o resultado final é falso. O resto é verdadeiro. Você completa com V, 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 V. Já falei que a primeira e a segunda coluna é a mesma técnica para preencher para todos. Eu ensinei isso para vocês na segunda aula. Então, ok. Na disjunção inclusiva, só é falso quando as duas forem falsas. Então, vamos retomar em uma questão aqui de exemplo. Olha só. Jogue a proposição. Carlos é pedreiro ou Maria é pintora? Mesmo caso do anterior. Sabendo que Maria é médica. Beleza. Carlos é pedreiro ou Maria é pintora? Sabendo que Maria é médica. Então, nós já vimos na aula anterior que Maria é pintora é falso. E o fato de Carlos ser pedreiro é verdadeiro. Então, espera aí. A primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Qual é o resultado final da proposição? Carlos é pedreiro ou Maria é pintora? Bem, pela tabela, quando nós temos a primeira verdadeira e a segunda é falsa, o resultado final é verdadeiro. Logo, a alternativa correta vai ser a proposição é verdadeira. Beleza, galera? Então, um grande abraço. Até a próxima videoaula. E na próxima aula, eu vou falar da disjunção também. Mas só que da exclusiva. É aquele caso do... Te vejo lá. Um abraço. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.